Como Cortar Pela Raiz Como Cortar Pela Raiz Como Cortar Pela Raiz Não Quero Redescobrir A Minha Verdade Se Ela Me Parece Então Mais Minha Quando É Nossa Como Cortar Pela Raiz Se Já Deu Flor Como Inventar Um Adeus Se Já É Amor Como Cortar Pela Raiz Se Já Deu Flor Como Inventar Um Adeus Se Já É Amor Não Me Deixe Preencher Com Vazios O Espaço Que É Só Teu Não Se Encante Em Outro Canto Se Aqui Comigo Se Comigo Você Já Fez Morada 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 Morada